Estamos de volta com o programa Ressoar. E o conceito de marketing digital pode parecer muito claro, né? Mas ao mesmo tempo é muito subjetivo. Mas calma, você não entendeu nada, né? Chegou a hora da gente aprender muito sobre esse tema em uma conversa super produtiva com o empresário e especialista em marketing digital e vendas, Conrado Adolfo. Vem que o papo assim vai ser muito interessante, viu? Prometo! Olá, Renata. Quando falamos em marketing digital e vendas na internet, é impossível não falar de Conrado Adolfo. Ele é empresário e autor do best-seller Os 8 P's do Marketing Digital. Desde 2005, vem ajudando donos de pequenos negócios a aumentar as vendas e a lucratividade de suas empresas através de seus treinamentos e mentorias. Já transformou o negócio e a vida de mais de 10 mil pessoas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Conrado. É uma honra muito grande te receber aqui hoje. Obrigado, Inícia. Essa honra é minha. Muito obrigado pelo convite. A gente está num período muito significativo. Você é um desses que iniciou toda essa trajetória das vendas em marketing digital. E, claro, muito visionário, porque quando você começou a falar disso tudo, ainda não era tão necessário. As pessoas ainda eram muito no presencial, né, Conrado? Só que hoje as pessoas se veem na necessidade de migrar para o online. Então, antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu queria que você iniciasse falando um pouco da sua história. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, numa família pobre. A gente não era miserável, mas a gente era pobre. A gente não tinha dinheiro para muita coisa. Mas a minha mãe, lutando muito, muito, que nem uma leoa, ela conseguiu prover aquela família. Ela conseguiu fazer com que a gente realmente funcionasse. Mas eu sempre pensei o seguinte, o que tem a mais? Como que dá para ir mais longe? Porque quando você não tem recursos, a sua vida fica muito limitada. Você olha o que está em volta de você e você fala, isso aqui é o mundo. Acabou. Isso aqui é o mundo e é isso que existe. Não, mas deve ter alguma coisa a mais. Além. E daí eu descobri que eu tinha que fazer duas coisas para descobrir o que tinha além. Só duas coisas. Eu tinha que estudar e eu tinha que trabalhar. E foi o que eu comecei a fazer. Então, com 11 anos de idade, eu estava vendendo pulseira. Pulseira que eu uso aqui, só que uma pulseira com nome na escola. E eu vendia para os meus amigos. Se eu fosse hoje, talvez fosse um real, sei lá. Mas aquele dinheiro foi muito importante. Porque eu comecei a comprar minha merenda e sem que minha mãe precisasse me dar dinheiro da merenda. Então, isso fez com que a gente tivesse mais fôlego. Era um pouquinho de dinheiro, mas já era do meu trabalho. E eu entendi, se eu estudar e se eu trabalhar, eu consigo enxergar mais longe. Eu consigo ir mais longe. E foi isso que eu fiz. E lógico que tem muitas passagens aí no meio. E eu quebrei, montei empresa, quebrei, como muitos empresários no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. E aí eu descobri uma maneira de fazer com que a próxima empresa que eu montasse, depois que eu quebrei, a primeira, ela desse mais certo. Que era me especializar em vendas, em vender. Isso muito antes de existir marketing digital. A minha primeira empresa eu montei em 96, quebrei em 2000. E depois, em 2005, eu montei a minha segunda empresa. Que já foi uma agência. Por quê? Eu comecei a estudar tanto sobre marketing, sobre vendas, como fazer com que a minha empresa não quebrasse de novo. Que eu falei o seguinte. Cara, agora eu sei bastante isso aqui. Então, eu vou começar a ensinar isso daqui. E eu comecei a estudar marketing digital em 2005. O nome nem era marketing digital. Era web marketing. Não sabia ainda qual era o nome. E daí eu comecei. Eu montei uma agência. E eu comecei a ensinar. Comecei a prestar serviço pela agência. E depois eu comecei a ensinar aquilo que eu fazia. E aí sim, a coisa deslanchou. Porque muitos donos de negócio olhavam e falavam o seguinte. Agora eu não preciso mais só contratar alguém. Legal, se você tiver recurso para contratar, ótimo. Mas eu posso fazer por mim mesmo. Então, o que eu considero é que eu dei para esse dono de pequeno negócio autonomia, independência para ele crescer por ele mesmo. A gente queria falar sobre as vendas online. A gente sabe que muitas empresas, a pandemia obrigou as empresas a migrar para o online. E para muitos isso já era alguma coisa que estava fazendo. Outros já tinham bastante intimidade. Para outros, está iniciando. Como é que a pessoa que hoje tem um negócio totalmente presencial e que às vezes ainda nem conseguiu migrar. O que ela pode começar a fazer? Como é que ela começa a fazer esse processo? Legal. Primeira coisa, existe uma mística muito grande que é eu estou no presencial e aí eu vou ter que migrar para um outro país que se chama país online. É tipo um outro continente. Mas não é isso. Na realidade, a gente já faz muita coisa online. Todo mundo participa lá do grupo de WhatsApp da família ou então tem lá um perfil do Facebook lá para postar as fotos do fim de semana. Então, a gente já está muito online. Só que a gente pensa ainda como consumidor, dono de negócio e não como dono de negócio que impacta o consumidor. Então, essa é a primeira coisa. Não existe online e offline. Eu falo muito isso. Existe o que eu chamo de offline. É tudo junto, misturado. Agora, por exemplo, quem está assistindo a gente? É eletrônico, é online, é offline? O que é? A pessoa está lá offline. Só que ela está assistindo a gente aqui, talvez online. Então, não tem online e offline. É tudo junto. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, o dono de pequeno negócio, ele se sente muito impotente frente a esse novo continente chamado online. Porque ele acha que tem bits e bytes, um monte de tecnologias, e ele não sabe programar. E a linguagem, as palavras, ele se sente muito impotente e ele acaba não fazendo nada. Só que, vou falar uma coisa que talvez esclareça um pouquinho isso. Imagina um dono de negócio que tem lá há 20 anos o negócio dele. E agora, tudo aquilo que ele fez deu certo até aquele momento. E, de repente, aconteceu alguma coisa, por exemplo, uma quarentena, que faz com que as portas dele se fechem e ele agora não sabe mais o que fazer. Só que ele continua tendo os clientes, ele tem 20 anos cliente, um ano que seja, ele continua tendo, talvez, o relacionamento pessoal com alguns clientes, virou amigo dele aquele cliente, ele continua tendo os produtos e os serviços dele, ele continua tendo a expertise dele. O que ele tem que fazer é se relacionar primeiro com os clientes que ele já tem, só que online. E online, o que eu falo, é o WhatsApp. Não precisa criar uma plataforma de e-commerce, não precisa. Pega o WhatsApp e manda uma mensagem para os clientes. Como que você está? Você está bem? Você está legal nessa quarentena? Como é que está o teu humor? A gente é fornecedor seu, você é meu cliente. Eu estou mandando mensagem para os clientes para perguntar como é que vocês estão. Só isso, primeiro, já gera um valor violento na vida do cliente, que muitas vezes precisa desabafar. Só que isso acontece também. O que acontece com isso também são vendas. Porque a pessoa fala o seguinte, cara, eu estou bem, obrigado. Sabe o que eu estava precisando mesmo comprar um negócio com você? Porque são pessoas. Quando você vai para o online, você não tira o objeto, a coisa, o ser humano, né? Você não tira o humano. Simplesmente você muda o canal de comunicação. Eu poderia estar falando com você agora pelo telefone, e eu estaria falando a mesma coisa. Mas eu estou aqui presencialmente. A gente poderia estar no WhatsApp, sei lá, no Zoom, qualquer marca. E a gente continua sendo seres humanos se comunicando. Eu acredito muito nisso, que você fala muito, que é as vendas recorrentes, né? Pensa primeiro nos seus clientes, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer volume, ela começa a buscar outros, quando que os dela, os clientes que ela tem há algum tempo, está precisando. Eu gosto muito de uma frase que é, a mudança começa dentro de casa. Não é fora de casa que começa a mudança, é dentro de casa. Se você já tem os seus clientes, cuida deles. Eles também estão passando por problemas. Eles também estão enfrentando os próprios desafios. Ajuda eles, porque quando você ajuda, você gera valor na vida dessa pessoa. Ela passa a confiar mais em você. E se ela precisar comprar alguma coisa, ela vai comprar com você. Então essa é a primeira coisa. Tem muito empresário que confunde receita com lucro. Ele quer ganhar mais dinheiro, vendendo mais. Você não tem que ter mais dinheiro. Você tem que ter mais lucro. Tem que sobrar mais dinheiro. Não é o mais dinheiro que vai fazer você ter uma vida melhor. É o lucro que sobra no caixa. E quando você vai atrás de um cliente novo, que não conhece você, você tem um esforço de vendas muito maior. E custo, né? E muito mais custo. Você tem que ligar 10 vezes para a pessoa fechar uma venda. Se você manda uma mensagem de WhatsApp para o seu cliente mais fiel, ele vai fechar a venda com você, mesmo que ele não precise agora daquele produto. Mas ele fala, cara, eu vou comprar porque eu gosto dele. Acabou, eu vou ajudar ele, vou comprar. E isso daí faz uma venda ser... A venda tem um custo menor. Toda venda tem um custo. Você tem que se esforçar para fazer uma venda. E quando você vende para um cliente que já é seu, que já gosta de você, que já confia, e você fala, olha, eu vou te vender isso aqui, mas eu vou te entregar só daqui a três meses. O cara fala, não, tudo bem. Você está me vendendo mais barato, faz um preço diferenciado. Legal, está aqui. Eu vou depositar na conta, eu confio em você, está tudo certo. Aí é que começa o movimento, porque aí acontece uma outra coisa também. A autoconfiança do empresário muda, porque agora ele está mais forte. Ele administrou melhor a mente dele para que ele consiga, de fato, conseguir resultado de uma maneira mais fácil do que ele conseguia antes. Muito bacana. Agora, você, como a gente falou no início, você tem um livro que é um best-seller, que é o 8Ps, e a gente falava até antes de a gente entrar no ar sobre ele, e depois você falou dos nove públicos. Eu queria que você falasse dele, mas eu queria já te fazer uma pergunta. Se fala muito hoje na presença digital, e aí as pessoas também têm muito medo disso, porque ela fala, eu tenho muita vergonha, eu não vou me expor, porque ela já acha que ela tem que se expor. Porque tem pessoas que já fazem esse trabalho e é mais fácil. Então, eu queria que você falasse essa correlação da presença digital da empresa e já falasse também dos 8Ps e os 9Ps. Para a gente saber essa diferença. Vamos entender o que é presença digital. Tem muita gente que fala o seguinte, eu preciso ter um site. Não, você não precisa ter um site. Para você ter uma presença digital, talvez você precise ter um canal no YouTube. Talvez você precise ter um perfil no Instagram. Por quê? Porque são ferramentas gratuitas. Você não precisa gastar em construir um site e contratar uma empresa de hospedagem. Você não precisa. Se você é uma empresa pequena e tem pouco recurso, gasta pouco. Gasta pouco. Então, você vai fazer um perfil no Instagram. E ali no Instagram, ali é a sua TV. Ali é o seu programa. Ali que você vai colocar conteúdo. Por que conteúdo? Porque as pessoas confiam naquelas que ensinam elas alguma coisa e que mudam o ponto de vista delas sobre alguma coisa. Então, de repente, digamos que eu venda, sei lá, ar-condicionado. Eu vendo, eu instalo o ar-condicionado. Então, imagina, eu sou um instalador de ar-condicionado. Não precisa ser pequeno, talvez eu e mais uma pessoa. Agora, imagina que eu comece a falar dos modelos de ar-condicionado. Qual que é melhor para um ambiente maior, menor? Qual que é... Será que eu tenho uma sala muito grande, então eu consigo colocar dois ar-condicionados ou um só, será que não vai gelar mais uma área do que outra? Ou então, o modelo melhor qual é? Qual é a melhor marca? Quanto tempo demora para instalar? Conteúdo. Dúvidas que qualquer cliente tem sobre aquilo que você já sabe. E se você não souber, você vai estudar para isso. Você vai na internet, vai no YouTube, vai ver um vídeo e vai aprender aquilo para ensinar. E quando você ensina, eu que estou pensando, vou contratar alguém que vai instalar o meu ar-condicionado. Eu não vou mais nas páginas amarelas. Nem tem mais. Eu vou no Google. Você já começa a gerar valor ali, né? Exatamente. Aí eu vou no Google, eu vou no YouTube e aí eu descubro você. Quando eu descubro você, eu começo a ver aquilo que você está falando. Aí eu falo, nossa, esse cara entende mesmo disso. Deixa eu ver onde que ele está. Ah, ele está em São Paulo. Nossa, é onde eu estou também. Quando eu tinha a agência, eu tive a agência, era uma agência de marketing digital, de 2005 a 2011. Em 2005, marketing digital era mato, que eu falo, não tinha nada. Não tinha profissional, nem era marketing digital direito. Tem gente que chamava de web marketing, tem gente que chamava de marketing online. Não tinha nem nome direito. Nem nomenclatura. Nem nomenclatura tinha. Em 2005, o Google nem estava no Brasil ainda. E aí eu montei uma agência de marketing digital, porque eu vi que aquilo poderia ser uma grande oportunidade, porque ninguém falava disso. Em Estados Unidos, aquele negócio já estava explodindo. Falei, é legal, vou montar uma agência de marketing digital. Bom, e aí eu comecei a fazer tudo, só que eu precisei ter pessoas trabalhando comigo, porque eu comecei a ter muito cliente. Vou contratar especialistas em marketing digital. Só que não tinha, né? Não existia especialistas em marketing digital. E eu falei, não, eu não vou achar ninguém que entenda disso que eu estou falando, porque eu que estou estudando, eu que estou criando o negócio aqui. Então, eu vou contratar pessoas inteligentes, minimamente espertas, e vou ensinar para elas. E foi isso que eu fiz. E a minha primeira empresa foi um cursinho pré-vestibular. Então, eu gosto de ensinar, eu sou professor, assim, na raiz. E aí eu comecei a ensinar para aqueles primeiros colaboradores da minha agência, da minha ex-agência. Só que quando eu comecei a ensinar, eu comecei a criar um método, porque eu tinha que seguir padrão para ensinar todo mundo mais ou menos igual. E aí eu criei um método de oito passos para ensinar, e depois aquele foi o método, porque a gente começou a conseguir vários clientes também, foi o método, o processo de dentro da empresa. Empresas, como diria o Abel e o Diniz, é pessoas e processos. Eu tinha as pessoas, precisava do processo. E aí eu fui lá e criei o processo. Um processo de oito passos. Primeiro, você tem que fazer a pesquisa, depois você faz o planejamento, escolhe quais as plataformas, depois você publica conteúdo, promove esse conteúdo, aí depois você personaliza a comunicação, respondendo dúvida, depois você vê a precisão, que é a mensuração, o que deu resultado e o que não deu. Aí depois você começa tudo de novo. Então, esses são os oito P's. É o processo que eu usava dentro da agência. Só que o que começou a acontecer? De 2011 a 2019, eu ensinei oito P's, esse processo. Então, o livro é usado em tudo quanto é faculdade, está em Portugal também. Então, é um livro muito acadêmico, ele é muito teórico, 900 páginas e tudo. E aí as pessoas falavam para mim o seguinte, Conrado, nossa, deu muito resultado. Eu falava, que legal, o que você fez? Ah, eu usei a tática do bônus. Mas só isso que você usou? E o resto? E os outros dois dias e meio de curso? Ah, não, não, o resto eu nem usei, eu só usei isso. Falei, caramba, as pessoas estão usando uma coisa, a escassez, muito pouco. Eu sou professor, para mim, o aluno tem que aprender e tem que usar, e tem que funcionar para ele. E aquilo começou a me consumir. Gente, eu não estou sendo um professor, eu não estou ensinando de verdade. A pessoa está usando uma coisa, já está dando certo. Mas é uma coisa, duas. Eu quero que a pessoa use tudo, porque se ela usar tudo, vai dar muito mais certo. E daí, eu criei uma nova maneira de ensinar oito peixes, que foram os nove públicos, que é uma maneira de você identificar cada público que você tem, o seu cliente recorrente, a pessoa que já comprou duas vezes ou mais, o que você vai fazer para ele? Você vai criar um clube VIP para ele, você vai pedir indicação de outros amigos para ele. O cliente de primeira compra, a pessoa que comprou uma vez só, você vai fazer pesquisa de satisfação, vai fazer o overdeliver, entregar mais para ele voltar a comprar de você, você vai chamar ele para comprar de você de novo. Ah, o não cliente, que é a pessoa que você tentou vender e não comprou de você. Você vai entender por que ela não comprou, para você matar a objeção do próximo quase cliente, que é um outro público também. Então, são nove públicos, desde o desconhecido, que é o público mais caro, que custa mais você vender para ele, até o cliente recorrente, que você faz uma ligação e faz a venda para ele. Tudo isso está dentro do oito peixes. É processo, só que diluído já. Já mastigado. Faz isso, isso, isso. São as melhores práticas das grandes empresas no mundo que eu trouxe para as pequenas empresas. E dá muito certo, dá muito certo. Poxa, que bacana. E eu vi que você transformou os oito peixes em lives diárias, justamente para entregar para as pessoas esse conteúdo. Como que você também divulga? Porque você divulga, você entrega muito conteúdo, você tem treinamentos maravilhosos, que você vai poder falar depois. Mas eu queria que você falasse agora das lives. Eu fiz, no dia 20 de janeiro, antes da quarentena, da pandemia realmente se instalar no Brasil, eu pensei, cara, eu vou todo dia, eu vou fazer uma live aqui de uma hora e vou começar a ensinar gratuitamente aqui no Instagram, live no Instagram. E comecei a fazer. E eu fiz 135 lives seguidas, sábado, domingos e feriado. Na pandemia. Durante a pandemia, entrei pandemia dentro, tudo. Que bacana. E eu me lembro que durante 62 dessas lives, eu estava no Rio, na casa da minha mãe, e eu estava fazendo live, do meu quarto de criança lá, fazendo live. Não cortei o cabelo porque eu estava sem máquina, não queria sair de casa. É, foi bem no início. Foi bem no início. E fazendo live, todo santo dia. O que eu recebi? No Instagram, gratuita, uma, às vezes, dava duas horas de live, ensinando, ensinando, respondendo dúvidas. O que eu recebi de mensagem, não, não dá nem para contar. Coisa assim de, eu ia fechar a minha empresa, já tinha decidido, e aí eu assisti a sua live, você ensinou uma coisa, eu usei na minha empresa, e aí eu consegui salvar a empresa. Nossa, eu recebi mensagem. Eu recebi a mensagem de um cara praticamente falando que ele tinha desistido de tudo, tudo é tudo mesmo, tudo. Até da vida. Da vida, exatamente. E que ele começou a assistir as lives, e ele começou a ter um alento, porque todo dia, ele começou a criar disciplina, porque todo dia ele acordava para assistir a live, botava o alarme para assistir a live. Teve uma outra pessoa que estava com câncer, e ela estava lutando contra um câncer, e ela hoje é minha aluna, e contou essa história, duas semanas atrás. Que bacana. E aquilo deu ânimo para ela. Você voltou a fazer? Boa parte, né? Está fazendo ainda? Agora eu estou fazendo uma vez por semana, toda terça-feira, mas agora eu vou voltar a fazer diariamente de novo, para uma outra temporada de umas 100 lives aí seguidas. E é sábado, domingo e feriado, todo santo dia. Por quê? Porque para o dono de negócio não tem essa coisa de ah, hoje é segunda-feira. Não, hoje é mais um dia. Ontem era um dia, amanhã vai ser um outro dia. É tudo igual. Por quê? Você é o dono do negócio. Você tem que fazer esse negócio funcionar. Se ele não está funcionando, continua trabalhando. E ah, quase, mas eu vou descansar. Descansa, descansa à noite. Vai lá, dorme, vê um filme com a sua família. Sei lá, oito da noite, você parou de trabalhar, vai descansar. Mas você é o dono do negócio. Tem famílias dependendo de você, não só as famílias dos funcionários, como as famílias dos clientes também, que contam de você e contam com você. Sim. Então, se você tiver disciplina, cada disciplina faz, assim, coisas lindas. E serviços essenciais, né? Até eu queria te perguntar, com a sua experiência, para quem presta serviço mesmo, você acha que os empresários, eles sabem usar a internet, na maioria? A maioria não sabe. Fora esses que a gente está falando, quem não tinha nada na internet. Não, não sabe, não sabe. O que eu mais vejo, pega uma ferramenta simples, Instagram, ferramenta simples, você vai lá, cria seu perfil, o que eu mais vejo, que eu chamo de panfletagem digital. É uma coisa que você chegar no sinal e começar a distribuir panfleto? É igualzinho, só que é no Instagram. Inclusive, a imagem, exatamente a imagem de um panfleto. Não é isso que é Instagram. Instagram é uma mídia social, de sociedade. As pessoas querem ver pessoas. Experimenta, por exemplo, se você está assistindo a gente, experimenta, por exemplo, você trocar o seu panfleto, panfleto digital, né, no Instagram, por você ensinando junto com a sua família sobre como que aquela pessoa consegue ter uma performance melhor no trabalho, ou então consegue dormir melhor, vai depender do que você venda. Mas fala com a sua família, ó, essa é a minha família e a gente vai ensinar você a fazer isso. Uma boa parte das empresas no Brasil são empresas familiares, acho que é 98%. É muito. Então, quando você mostra a sua família na mídia social, ah, eu tenho vergonha, então não precisa expor tudo. Eu, por exemplo, eu sou muito reservado com relação à minha vida pessoal, mas às vezes eu coloco alguma coisa, a Cláudia, então, ok, está ali, né? Só que não abre a minha vida pessoal inteira. Não precisa, mas dá esse toque, né, esse toque pessoal no Instagram. Você vai ver como que o engajamento muda. É, eu queria que a gente falasse agora, eu vi que nos seus treinamentos você tem uma preocupação muito grande com a inteligência emocional também, e você, inclusive, dá dicas para a pessoa, para a questão da mente, porque tudo começa na nossa mente, né? Eu acho que antes do sucesso ser aqui fora, ele começa aqui dentro. Tem uma frase sua que eu gosto muito, que é o sucesso é uma decisão. Eu acho isso maravilhoso. Eu até coloquei essa frase há um tempão no meu WhatsApp, que acho incrível. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que a pessoa se torna uma pessoa inabalável? Eu sei que é difícil dizer isso, mas é isso que a gente se torna quando a gente se preocupa com a nossa parte emocional. É, eu gosto muito disso. Eu tenho tantos livros de desenvolvimento pessoal quanto de negócios. Eu estudo as duas partes muito. Essa frase sucesso é uma decisão é uma frase que está nessa minha pulseira aqui. Sucesso é uma decisão. E para eu ter sucesso, seja lá o que sucesso quer dizer, porque cada um tem uma definição diferente de sucesso, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que caminhar na vida, eu tenho que entrar em movimento. Vida é movimento, eu tenho que fazer algumas coisas. Então, essa é a primeira coisa. E o que eu vejo é o seguinte, a maior parte das pessoas, elas consideram que a parte técnica, cognitiva é o suficiente. Então, eu sempre imagino dois círculos. Então, eu tenho um círculo aqui e outro círculo aqui. O primeiro círculo é o círculo da sua inteligência racional, que é a técnica que você aprendeu na faculdade. Só que se o que você aprendeu tecnicamente fosse garantia de sucesso, não tinham pessoas brilhantes, intelectualmente brilhantes, mas emocionalmente completamente devastadas. E não precisa citar nem exemplo, tem um monte de gente por aí. Então, não é só esse lado técnico. E quando que eu descobri isso? Quando eu quebrei. Quebrar foi uma das grandes escolas da minha vida. Talvez tenha sido a melhor. É porque aquilo me ensinou tanto sobre mim mesmo e foi um longo curso de dois anos ali num buraco tentando achar onde que eu estava, o que que estava acontecendo com o mundo. Então, em 2000 eu quebrei. Em 2002 eu comecei a botar a cabeça para fora da água. E a partir daí eu comecei a estudar, comecei a aprender mais sobre mim mesmo. Porque eu descobri um segundo círculo, que era da inteligência emocional, que era da minha capacidade de gerir as minhas emoções. O pensamento, ele traduz o que vem do lado de fora e ele dá significado para aquilo, para você entender o que que é aquilo. A emoção age de acordo com o significado que você deu. Então, a emoção é uma linguagem interna. O pensamento é uma linguagem externa. Só que é a tua linguagem interna que define o teu comportamento. Se eu estou triste, eu vou me comportar de um jeito. Se eu estou alegre, eu vou me comportar de outro. Só que se eu estou alegre num ambiente de vendas, eu vou vender mais. Se eu estou triste num ambiente de vendas, eu vou vender menos. Ou seja, o meu comportamento, quer dizer, a minha interação com o mundo, que é ditado pelas minhas emoções, que é o que está aqui dentro, que ela nasce a partir do significado que eu dou para aquilo que eu vejo, é que me dá o resultado. E depois disso eu ajo. Quando eu ajo, o mundo me dá um resultado. Primeira coisa. Cara, se você está se autoflagelando por causa do que você fez ou deixou de fazer, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. O passado e o futuro, eles não existem. A única coisa que existe é o presente. não interessa de onde você veio, não interessam as condições que você veio, não interessa. O que interessa é o que você vai fazer a partir de agora com você. É isso que interessa. Se você perdesse a memória agora e tudo que você tem aqui simplesmente desaparecesse, o seu passado desapareceria. E você poderia escrever uma página em branco, ser o que você quisesse ser. Só que você pode fazer isso. Não perdendo a memória, porque você vai perder o aprendizado também. Mas você usar o passado como um aprendizado, não como uma âncora. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que entender que não são as suas condições que definem o seu destino. São as suas decisões. É o que você vai fazer agora, no presente. Daqui para frente. Não é daqui para trás. O passado não existe mais. É daqui para frente. Você vai descobrir o seu futuro a partir das ações que você tem no presente. Tem uma coisa que eu falo muito que é... Poxa, muito profundo. As pessoas, elas vivem muito no futuro. E muito no passado também. As mágoas do passado, os planos do futuro. Menos no agora. Menos no agora. Menos no agora. No aqui e no agora. Então, o que elas não entendem é o seguinte. A qualquer momento, você pode mudar o seu futuro. Agora, quem está assistindo a gente pode mudar o futuro dela. Tomando uma atitude diferente. Imagina o seguinte. O sujeito está brigado com o irmão. 20 anos brigado com o irmão. Aí agora, ele olha e fala. Cara, eu vou tomar uma atitude. Sucesso é uma decisão. Tem que decidir. Ele vai pegar o telefone. Ele vai ligar para o irmão. Ele vai falar. Irmão, desculpa. Eu te amo. Ele acabou de mudar o futuro dele. Acabou. É outro futuro agora. Outro futuro. Futuro dois. Futuro diferente. Só em falar. Irmão, desculpa. Eu te amo. Acabou. Cinco palavras. Ele acabou de mudar o futuro dele. Muito bacana. Já que a gente está falando de coisas tão boas. Eu queria que você falasse da importância da empresa separar um momento ali, ou criar um projeto, ou apoiar um projeto social. Hoje se fala muito no investimento social privado. Muitas empresas têm feito isso. É o caso da Record e de tantas outras que a gente conhece. E isso no marketing, de alguma forma. Tem gente que investe só porque quer o marketing. Mas, assim, isso valoriza a empresa. Na sua opinião, o que você acha das empresas e das pessoas também físicas que investem nos projetos sociais? A primeira coisa é, o mundo, ele não está legal. Assim, ele não está legal. A empresa está bem melhor, ele não está legal. Então, tem violência, tem fome, tem desastres que as pessoas não se ajudam quando tem o desastre. Então, não está legal. Só que, muita gente reclama que o mundo não está legal. Ao invés de fazer um mundo melhor. Construir um mundo melhor. Só que você pode falar o seguinte. Conrado, mas eu sou pequeno. Eu sou um só. É, mas se você fizer a diferença na vida de uma pessoa que está morando na rua, para aquela pessoa, o fato de você ser um só não contou em nada. Você mudou a vida dela. Então, o projeto social, muita gente entende o projeto social como, ah, eu vou abrir uma ONG, então eu vou investir lá tantos mil reais. Não, cara. Se você der um prato de comida, você comprou a comida. Você comprou a comida, você fala, cara, vou comprar duas, me dá mais uma. Dá para aquele cara ali. Você mudou a vida dele. Você mudou um dia da vida dele, pelo menos. Agora, se a gente começar a mudar a nossa mentalidade, que a gente tem muito mais poder que a gente tem, se cada um doar, sei lá, 20 reais, cara. Ou mudar hábitos também, de alguma forma. Mudar hábitos. Isso. Mudanças pequenas. Não precisa ser uma mudança gigante. Uma mudança pequena. Começa pequeno. A maior parte das pessoas não doa, principalmente porque, ah, é picaretagem. Essa instituição deve ser golpe. Vai no Google, pesquisa. Vai lá, você quer doar? Então pesquisa. Se não, ah, não, eu não vou pesquisar. Então você não quer doar coisa nenhuma. Sim. Você está dando uma desculpa. Então vai lá e pesquisa. Doa a quem, de fato, merece a doação, quem está fazendo um bom trabalho e você consegue descobrir isso, não é uma coisa tão difícil assim, mas doa. Aí você vai falar, ah, mas eu não tenho dinheiro para doar. Cara, você está gastando aí com cerveja, meu amigo. Como assim você não tem dinheiro para doar? Porque a doação, às vezes, não é nem só doar dinheiro, né? É justamente fazer alguma coisa que vai melhorar a vida da pessoa, né? Doar tempo. Investir de alguma forma na pessoa. Isso. Então, não existe. Para mim, não existe desculpa. Eu não tenho dinheiro para doar, porque você não precisa doar só dinheiro. Pode doar tempo. Você pode cortar o cafezinho. E um cafezinho por dia, você já doa no final do mês alguma coisa. Então, essa é a primeira coisa. Segundo é, você tem muito mais poder do que você acha que tem. Terceiro, a gente precisa de mais doadores. E não é doador de dinheiro. São pessoas que se doam. Que gravam, sei lá, gravam um vídeo no YouTube para ensinar aquilo que você sabe para pessoas que precisam disso, para qualquer coisa. Pega o teu tempo, dedica o teu tempo. Porque... É o que você fez com as lives, por exemplo. Com as lives, exatamente. Porque, senão, vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Daqui a 100 anos, vai ter dado errado. Sim. A gente está chegando ao final. Eu não vou esquecer que você dê pelo menos uma dica de alta performance. Acho que a gente está precisando muito disso. Eu já quero te agradecer. Já vou aproveitar para agradecer. Queria deixar esse tempo para você falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho. Mas começa com alta performance. Tá bom. Tem um grande amigo que ele fala a diferença entre alta performance e auto-performance. Auto-performance você tem que ter antes de ter alta performance. Porque alta performance é quando você, no meio de várias pessoas, você se destaca. Porque você tem uma performance maior do que a deles. Isso é alta performance. Só que se você não tiver a auto-performance, que é você se liderar, que é você fazer aquilo que você tem que fazer, você não consegue a alta performance. Então, existe uma diferença em cima disso. Como é que você consegue a sua auto-performance? É a mesma coisa que liderança. Você não consegue liderar ninguém se você não se lidera. Não dá para liderar ninguém assim. Então, como é que você consegue a sua auto-performance? Coisa simples. Em termos práticos, faça uma lista das coisas que você tem que fazer ao longo do dia. Para começar. Uma lista de tudo que você tem que fazer ou de tudo que você fez no dia anterior. E aí você vai fazer quatro coisas. Primeira coisa é, você vai eliminar algumas coisas que não precisam ser feitas. De acordo com o objetivo que você tem. Segundo, você vai adiar algumas coisas que não precisam ser feitas agora. Terceiro, você vai delegar alguma coisa. Entrega para alguém fazer. Terceiriza, delega. E a quarta coisa é fazer. Só que, onde que você vai usar esse tempo aqui? Dessas outras coisas que você agora ou delegou, ou eliminou, ou adiou. Você vai trabalhar você mesmo. Dedicar que seja 20 minutos. 10 minutos por dia. 10 minutos. Pega um livro e lê. E não é livro de negócios. É livro sobre vida. Tem muitos livros incríveis que você pode ler. É necessário. Porque é isso que vai aumentar a auto-performance, que vai botar a tua cabeça no lugar. Que vai fazer com que você saia do mundo que você está para um outro mundo que é o mundo do que está ali. Mas não é ler tudo de uma vez. Lê 10 minutos por dia. Porque aquilo vai entrando devagarinho. Vai criando hábito. Você vai tirando conclusões ao longo do dia inteiro. Vai mudando o seu hábito. E aí, durante um mês, se você pegar um livro para ler, você vai ver como é que no final do mês, esse efeito composto do dia a dia vai mudar muita coisa na sua vida. E a partir daquela mudança, tem outras mudanças e por aí vai. Um livrinho, 200 páginas, vai lá, um mês para ler. Acabou. E aí você nunca mais vai parar. Essa é a dica. Leia. Livros bons. Muito bacana. Mais alguma coisa que você queria falar sobre os treinamentos? As pessoas que quiserem participar com você do 8Ps? Vai ter uma agora, né? Eu acho que a coisa mais importante é, entra lá no meu Instagram, Conrado Adolfo, com PHO no final. Conrado Adolfo, entra no Instagram. Acabou. Lá, vai ver tudo. Aí tem treinamento, tem conteúdo, se quiser fazer alguma coisa ótima, mas entra no Instagram. Eu acho que no Instagram, no Facebook também, no YouTube também, é tudo Conrado Adolfo. Então, segue Conrado Adolfo que você vai ter muito conteúdo. Alguns são gratuitos, alguns pagos e aí você pega aquilo que você está preparado para pegar agora. Ok? É isso. Muito obrigada, viu, Ionice. Eu tenho certeza que essa conversa aí vai ajudar muito ao pequeno, médio e até os grandes empresários. Dicas valiosíssimas!